E voltamos com mais Final Fantasy... Final Fantasy... Meu Deus do céu! Final Fantasy Pixel Remastered. Final Fantasy foi maravilhoso, né? Bom, no episódio passado a gente foi lá na caverna subterrânea, que era essa daqui. Caverna do dragão? Não. Caverna da Terra. Matamos os bichos que tinha lá. Matamos o vampiro. E pegamos um rubi. Que a gente vai usar aqui. Vamos entregar para o gigante o rubi. O rubi é a divindade. Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta, se inscreve e vambora. Vocês têm rubi estelar? Me deem o rubi e deixarei vocês passarem. Aê! Obrigado, gigante. Ele comeu! Rubis são tão deliciosos. Caramba, ele comeu. Filho da mãe comeu o rubi, mano. Nossa! Beleza! Atravessou a parede. Olha a quantidade de lobo! Meu Deus do céu! Vou matar tudo. Quem estiver chegando, like, comenta, se inscreve. Não sei se eu já falei isso. Mas, porra, cara. O que vai fazer eu continuar fazendo essa série aqui são vocês, galera. Ah, e eu já estou pensando aqui. Eu acho que eu vou trazer os próximos jogos, sim, galera. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Eu estou com vontade de jogar. Mas é aquilo, mano. Só o Total War pega view. Isso me deixa meio chateado. Só o Total War Three Kingdoms pega view nesse canalzinho. Parece que o YouTube decidiu que se eu vou fazer view com isso. Isso é estranho, né? Vamos lá. O que tem aqui embaixo? Nossa! Quanto baú, cara! Vou abrir todos aqueles baús ali, cara. Aí, morreu tudo. Vamos lá. Machado Grande. Gil. Gil. Elmo Dimitril. Machado Grande. Ah, 32 de dano. Beleza, vamos usar ele. A única coisa que vale a pena. Ou Elmo Dimitril dá para equipar no Digo. Espada Coral. Mata Dragos. Equipar o Mata Dragos. Ah, não dá para equipar Elmo Dimitril nele, coitado. Ele é Ladino. Ladino não tem como equipar nada. Mata as aranhas, tudo. Ih! Mata. Ele é machadado, mano. Toma facada, aranha. Se eu tivesse uma aranha, o nome dela ia ser facada. Vambora, vamos subir. Ah, é para chegar em algum templo, não é? É para chegar aqui? Ah, mano, muito lobo. Muito lobo, cara. Deixa eu vazar. Tem muito lobo aqui. Acho que eu não vou conseguir fugir, não. Em jogo, não vai deixar. Ai, eu fugi. Caramba, hein? Cadê o templo das merda aqui? Ah, é aqui. Olha. Gruta do sábio? Ah, não. Eu pensei que fosse um templo da... Onde a gente vai derrotar o inimigo. Não. Vai não abrir aqui? Não. Não. Será que a gente vai roubar mais um idoso? Igual a gente roubou a velha Matoia. Sem olho. Vamos lá, sábio. Converse conosco, sábio. Então foram vocês que derrotaram o vampiro. Sim. Ele era apenas um servo. Quem corrompe o cristal da terra esconde-se nas profundezas da caverna. Tomem. Levem esse cajado e usem no atrasso dos aposentos do vampiro. Ah, vamos ter que voltar lá tudo de novo. Cajado da terra obtido. Ah, meu Deus do céu, galera. Vejo vocês lá nos aposentos do vampiro. Beleza? Fui. Aí, chegamos aqui, mano. Era exatamente aqui que tinha que colocar o cajado, né? Vamos lá. Oh. Puta merda. Olha isso, mano. Que isso, cara. Tá, tem que subir. Mas tem portas aqui que a gente... Pera aí. Parece que só tem uma, né? Ah, parece que só tem uma ali em cima. E uma ali embaixo. Vamos lá. Tomara que não tenha bicho muito porradeiro aqui em cima. Ah, tem trolls. Trolls a gente mata na porrada. Os trolls se regeneram, né? Mas eles morrem bem rapidinho. Acho que eu vou matar uns bichos aqui pra gente ganhar XP. É mais importante. Vamos embora. Ih, uma sala grande, hein? Sala grande cheia de item. Ah, monstros. Ai, maldição. Queria ver o que tinha. Nooo, olha isso, cara. É... Magia... Evasão. Cara, eu vou usar aquele fogo mais. Nossa, deu um dano bom, hein? Se bem que a gente tá matando esses caras, né? Não precisava ter usado fogo mais, não. Uai. Olha isso, cara. O ogrão... O ogrão se curando. Cajado... Nossa. Cajado merda. Beleza, vamos lá. Pouco mais. Aê, GG. Cara, que cajado foi esse que eu peguei? É só um cajado normal, velho. Que merda, eu tô perdendo meu tempo nesse... Mais monstros. Nó. Que bicho é esse, cara? Eu vou... Tacar fogo nesse bicho, mano. Trovão. Tacar fogo nesse bicho. Nossa, 79. Tá de palhaçada que ela arranca tudo isso. 62. Uma morreu. Caramba, cara. O Digo vai morrer, coitado. Eita, porra. Morreu o bicho antes. O Maguinho quase morreu junto, cara. 1.400. Eu fiquei sem dinheiro, galera. Sem dinheiro, não. Eu fiquei sem... Itens de cura, né? Eu dei mole, eu devia ter voltado lá no... Na cidade. Eu fiquei com preguiça de voltar lá. Dinheiro. Monstros. Ei, buceta. Ah, vambora. Nossa senhora, cara. Tudo no Digo. Pronto, morreu. 5.000 de dinheiro. É muita. É muita plata. É muita plata. Vamos curar. Pronto, cura mais aqui. GG. Topamos ele. Ei, caralho. Pra onde é que vai? Ah, é pra cá. Eu tinha vindo pra cá pra buscar coisa. Eu vou fugir de batalha, na moral. Chega de batalha, mano. Chega de batalha. Merda de emboscada, hein? O foda é a aranha dando veneno na gente. Desgraçada. Aí, consegui fugir. Próxima batalha eu vou tentar fugir também, hein? Pro jogo não ficar acabando com o nosso recurso. Ah, merda. Foge também. Sai fora. Onde é que é essa merda que eu sempre esqueço? Lá em cima é o objetivo final. Aqui pra baixo é o objetivo correto. Quer dizer, não. O objetivo correto é o final. Pronto, vamos vazar. Fuga bem sucedida. O objetivo correto, foi engraçado. Eu... Como eu foco em fazer puzzles e pegar coisas, né? Pegar os itens espalhados. Pegar os itens espalhados. Ah, aqui pra baixo. Sai, morceguinho. Não fica na frente, não, morceguinho. Ah, vou matar esse bicho, vai. Apareceu na frente e vai morrer. Queria saber por que o troll parece com essa aparência. Toda descabelada e com a mão na cabeça. Não faz sentido. Nossa, sono. Nossa, botou dois pra dormir, cara. Já acordei. Se fudeu. Olha isso, cara. Que chato. Evasão não vai adiantar nada. É um ogro mago, mano. Barraca. Ih, mais um ogro mago. Vamos lá. Sombrio. Deixou a gente cego. Não por muito tempo. Ou ficou. O Darkness... Ah, não ficou não. Saiu. Mais monstro. Vamos lá. Não estamos gastando recursos, não. Só perder um pouquinho de vida. Vamos lá. Escudo Dimitril. Cara, tinha um set inteiro Dimitril. Eu simplesmente... Ah, o escudo Dimitril é melhor. Eu meio que saí vendendo. Porque ele não era bom. Ah, é o Dimitril é melhor do que o outro. Beleza. Vamos vazar. O peitoral de ferro era melhor do que o Dimitril. Eu caguei. Ah, meu Deus do céu. Vou fugir. Pera, não. É um ataque surpresa. A gente ganha. Pronto. Morreu. Acabou. Quando é um ataque surpresa, vale a pena lutar. Let's vazar daqui. Vambora. Caramba, mano. Quinto piso da caverna. É, definitivamente é pra cá, pra essa porta aqui que tem que vir. Cacete, cara. Eita porra. Eu vou bater em todo mundo. Eles estão batendo forte, esses inimigos aqui, hein? Olha isso. Errou. Caraca, vou matar o Digo, cara. Que ignorância, velho. Sim, bora. Sim, bora. Que bom que tem uma apinha na tela, né? Ah, o trollzinho com o troll descabelado. Parece uma funkeira. Eu tava tentando descobrir o que esse troll se parece. Aí eu vi que ele parece uma funkeira. Ah, acho que é só entrar aqui, né? Eita porra. Pera aí, esse é o cristal da terra, mano. Maluco. Pera aí. Espada. Qual que é a espada que dá mais dano em inimigo que o... Cara, eu tô pressentindo que vai ter inimigo que usa magia. Ah, que se dane. É, vambora. Quem se dirige a mim? Sou aquele que se alimenta do poder da terra. Não serei perturbada por mortais. Sou o Lich, o demônio da terra. Que isso, velho. Chefão. Meu Deus do céu. Ele é morto-vivo, né? Vamos adiar nele. Ah, o que eu faço aqui? Aumento o ataque de um aliado. Causa lentidão. Não vai funcionar, não. Vamos usar fogo mais, mais. Trovão mais. Caramba, ele é forte. Beleza. É o seguinte. Bate. A gente vai ter que curar... É... Com revigorar todo mundo. Fogo mais, mais. Eita. Caralho, paralisou o personagem ali? Vamos revigorar de novo. Fogo mais, mais. Tuzentão tá dando bastante dano. Sono. Ah, filho da puta. Botou o guerreiro pra dormir, cara. Aê, morreu, otário. Ah, ah, matamos o Lich. Se eu desse mole, ele me pegava, hein? E soou estranho. O cristal da terra. Acabou? Esse é o altar da terra de onde é imano o poder desse elemento. Uai. Acabou. A gente pegou... Ali, tá brilhando ali o cristalzinho da terra. Olha que legal. Tá... Tá brilhando ali o negocinho. Vambora. O que acontece com pisar aqui? Saí. Ah, dá pra sair da dungeon por... Olha que legal. Não sabia. I had no... Ah, olha, estamos do lado de fora. Caramba, isso poupou bastante tempo. O quê? Vou matar tudo isso aqui. Tigre menor. Ah, mas esse bicho é grande pra caralho. Eu tô... Eu tô brincando, mano? Olha... O jogo, acho que eu tô brincando. Eu tô caminhando no parque. Walk in the park. A luta com o Lichia foi fácil, né? A gente apanhou tanto, brigou tanto, que a gente ficou forte pra caralho. O Lichia não aguentou os fogos mais e mais do Batista e o dia que a Yasmin usou. Eu acho que eu vou ficar de White Mage pra sempre. Ou talvez eu pegue um Red Mage, porque o Red Mage... Opa, peraí. O Red Mage, ele tem... Cura nível baixo, né? E talvez eu não precise de curas muito nível alto, não. Chegamos na cidade de Melmond. E aí? Restaure a glória... Ah! Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dormir aqui. E vamos voltar lá no Velho. O certo era a gente voltar lá no Velho e... E falar pra ele que a gente matou o bicho, né? Ou não tem o que fazer. Ou já acabou tudo o que tinha que fazer. Já acabou tudo, mas vamos lá. Ei, combate. Vamos fugir de tudo, mano. Foge de tudo. Aê! Pô, se vocês não deram like no vídeo ainda e comentaram, façam, pelo amor de Deus, aí, beleza? Por favor, galera. Não cai o braço, não, mano. Eu tenho percebido que... Que vocês não recebem estímulos, não. Vocês parecem que tá tudo morto. Eu já... Eu já dei essa... Eu já anotei essa já. Vocês estão tudo mortos. Meu canal, meus inscritos estão todos mortos. Eu tô num limbo, num purgatório do inferno aqui. Pedindo like. E só duas pessoas dão like no vídeo. É sempre assim. Vamos lá falar com o velho que a gente derrotou o primeiro cristal. Se é que o velho vai querer... Ouvir a gente, né? Ah, caralho. Toda hora combate. Vambora, velho. Idoso. Idoso é covarde, mano. Mas talvez a gente consiga tirar algo do idoso. Tem nada aqui? Pensei que fosse ter um baú, né? Aí, vovô. Derrotamos o bicho lá, vovô. Restaure agora. Ô, filho da puta! Ué? Que desgraçado, mano. Ele não fala porra nenhuma com a gente, cara. Ah, mano. Que troll. Bom, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Obrigado por terem assistido mais uma gameplay de Final Fantasy Pixel Remastered. A gente já conseguiu um primeiro cristal, que é o da Terra. Agora é só caçar os outros cristais. Eu já sei pra onde é que tem que ir. É só a gente ir pro outro lado do mapa. E obrigado por terem assistido, mano. No próximo vídeo, a gente vai tá terminando de comer a bunda dos guardiões dos cristais e pegar o que falta. Deixa eu só dar uma olhada no mapa que a gente tem que encerrar. Ó, aqui era a localização que a gente tava aqui. Então, provavelmente, o outro vai tá do outro lado. Vai tá... Vai tá no... O velho me deu um cajado. Provavelmente eu vou usar esse cajado agora nos ca... Nas cavernas. No Templo do Caos e nos lugares em que eu... Em que eu tive. Deixa eu ver aqui. Quais cristais são? É fogo, terra, vento, água, né? Provavelmente. Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo de Final Fantasy Pixel Remastered. Fui!